A senhora social é nós todos os meses a poupar alguma coisa. É sim, senhora, é a nossa cabeça. É o que eu faço. É que se puder descontar melhor. Nem pensar. A gente se desconta muito. Ou por ser empresário. Já não tem que pagar nada. Ou quando vai ser... É empresário ou tem fundo de emprego, logo? Vamos lá. É, é, um gajo lá é para que todas... A merda da empresa dá falência. Vamos ao infantário, pagamos mais. Se calhar ganhamos menos. Mas como tem a dizer, empresário, tem que ir gostar no máximo. É verdade. É. Pois está, moleque. E a gente vê aí, bem, os verbos sociais andam a fazer obras. Parece casas novas. São casas. Com tudo. Com tudo. E os parques estão a ficar fora cheio. Com os cargos. E a mesma coisa é lá. O que se dá, mas não é? Não é assim um clio. E não as foram apanhadas nove gajos que andavam a saltar? É. E aí E aí E aí